Música Jesus, em Tua presença, reunimos-nos a Ti Convertamos Tua face e rendemos-nos a Ti Hoje um dia a Tua morte Deus te lida a todos nós E no Teu completo acesso ao coração do ar Música Jesus, em Tua presença, reunimos-nos a Ti Convertamos Tua face e rendemos-nos a Ti Hoje um dia a Tua morte Deus te lida a todos nós E no Teu completo acesso ao coração do Pai Deus te separava, já não separa mais A luz não sobra apagada, a glória brilha E nada te abriga mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E te dar o loucura que é devido Estamos nós aqui Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E te dar o loucura que é devido Estamos nós aqui E te dar o loucura que é devido A CIDADE NO BRASIL